Olha, rapaziada, eu tô começando a achar que aquele papo que a gente não queria tocar no assunto que a chave virou, ele tá começando a virar pro lado do Atlético, tá? Eu tô começando a achar que se antes o noticiário do Atlético era combo de notícia negativa, a situação tá mudando um pouco. Reformação do... eu não sei nem como definir, né, porque ele faz tudo, é jornalista, é repórter, é narrador, mas enfim, do multifuncional Napoleão de Almeida que Atlético e Paulo Autori conversam pra que o ex-headcoach volte. E todo mundo sabe que se tem alguém nesse mundo que é fã de Paulo Autori, sou eu. Inclusive, aquele quadro ali, que hoje é do Fernandinho, quem lembra de quem era o quadro? Pra mim, um dos personagens mais importantes da história do Clube Atlético Paranense. Pra mim, um dos personagens mais importantes desse momento mais vencedor da história do Clube Atlético Paranense. E um cara que falta na diretoria do Atlético. Acho que o primeiro ponto pra gente tratar desse retorno do Paulo Autori é exatamente esse. É uma vaga em aberto, gente. Não é uma vaga que tem um profissional lá desempenhando e o desempenho dele não tá sendo legal, muito pelo contrário. É uma vaga que a gente já tá quase 400 dias sem esse diretor técnico. A gente tá quase 400 dias sem uma pessoa na diretoria de futebol do Atlético com capacidade de pensar o jogo do clube. Então não me venha convencer que isso é normal. O Atlético já tinha que ter preenchido essa vaga com qualquer um há muito tempo. Mas se o Atlético pode preencher a vaga com um cara que criou o cargo, com um cara que foi campeão pelo Atlético no cargo, com um cara que, porra, estruturou o futebol do Atlético, como é que eu não vou querer o Paulo Autori? É impossível o torcedor do Atlético raciocinar e achar que o Paulo Autori não é uma boa opção. Esse é esse papo de saber sofrer. Eu duvido que o Autori, a partir do momento que tenha um time com mais ferramentas, ele vai retrancar o time. Isso aí esquece. Ah, mas em 2016, pega a realidade do Atlético de 2016 e pega a realidade do Atlético de 2024, contextualiza. São oito anos de um clube muito mais maduro. Ah, mas o Autori vai interferir no trabalho do Varini. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês aqui que acho que a chance do Autori... ...terferir no trabalho do Martim Varini é muito pequeno. É muito, muito, muito pequeno. Se der alguma oscilada aí no áudio, eu peço perdão, tá? Acabei esbarrando aqui, mas a gente vai seguir o vídeo. E eu quero trazer esse retorno do Paulo Autori em dois pontos muito importantes, tá? Em dois pontos que eu acho extremamente relevantes. Em dois pontos que eu acho que vão fazer a total diferença. O primeiro deles é a estabilidade. Ah, Thiago, como assim estabilidade? Estabilidade no dia a dia do futebol do clube. É um cara que tá ali pra resolver problema. É um cara que tá ali pra resolver jogador insatisfeito. É um cara que tá ali pra resolver treinador que não sabe o que fazer. É um cara que vai tá ali pra conversar o futebol do clube. É um cara que vai tá ali pra focar num ambiente melhor possível. Então, só isso, pra mim, já é extremamente positivo. Porque ontem, depois do jogo contra o Serra, eu conversei com o jogador e ele falou a única coisa que eu quero é que acabe o clima ruim no Atlético. Então, o clima ruim no Atlético ainda é uma realidade. Não no vestiário, não com o Varini, mas o clima ruim no ambiente como um tudo. E se vai ter alguém que vai trazer essa estabilidade no sentido de chamar a responsabilidade, falar o departamento de futebol é meu e esses problemas não vão chegar no departamento de futebol, esse alguém é o Paulo Autuori. E acho que vai trazer a estabilidade até pensando no trabalho do Martim Varini. E acho que vai trazer a estabilidade até pensando no trabalho de um profissional que, beleza, tá começando a carreira, todo mundo sabe. E, pô, ter um cara grande como o Paulo Autuori, bicampeão de Libertadores e tudo mais, pra dividir ali algumas decisões, pra dividir algumas dúvidas, pra dividir algumas questões, cara, eu tenho certeza que o Varini adoraria ter o Paulo Autuori ali do lado dele. Acho que vai trazer muita estabilidade e vai deixar o Varini focar no mais importante, que é futebol. E vai deixar o Varini focar no mais importante, que é montar o melhor time do Atlético possível. Então, essa parceria eu tenho certeza que daria muito, muito certo. E outro ponto que eu acho muito importante é o conhecimento do clube. Se tem alguém que conhece o Atlético, e mais do que isso, se tem alguém que conhece o caminho do Atlético vencedor, esse alguém é o Paulo Autuori. Seja em 2016, sendo campeão estadual, levando o Atlético pra Libertadores, que naquele momento a realidade era muito legal nesse aspecto, seja em 2021, estruturando o time pra 18, 19, enfim. Tem uma digital muito grande no Atlético vencedor das últimas temporadas. Então, o Atlético pra ganhar título, volto a dizer, não precisa sair contratando milhares de reforços. O Atlético pra ganhar título precisa vestir a camisa de Atlético, precisa se comportar como Atlético e precisa desenvolver atletas, precisa ter uma ideia de jogo forte, precisa ter um fator casa forte. E eu acho que o Paulo Autuori vai saber influenciar isso como um todo pra gente novamente ter uma realidade, que é uma realidade muito recente do torcedor do Atlético, mas de volta. A realidade é que o Autuori não deveria nem ter saído, gente. Preferir Alexandre Matos a Paulo Autuori é uma realidade que o clube hoje entende, obviamente, que ele errou. E assim, até pensando, o Autuori é um caminho mais fácil pro Petralha. Se tem alguém que, por exemplo, pode convencer o Petralha em relação a reforços, esse é alguém é o Autuori. É importante pra caramba você ter alguém no departamento de futebol que o Petralha confie, e alguém que saiba de futebol. Porque, assim, o lar é outra história. Então, até pra você ter o diálogo hoje com a voz mais importante do clube, passa pelo Paulo Autuori, ou passa pela possível chegada do Paulo Autuori. Hoje eu sinto que o Petralha tá muito distante do futebol. Teve a conversa lá com os líderes do elenco e tudo mais, mas se você tem uma peça institucionalizada pra ter esse diálogo de maneira mais clara, pô, como é que você vai recusar, velho? Como é que você vai recusar? Não tem como recusar de jeito nenhum. Então, assim, cara, eu sou entusiasta, eu sou fã, eu compro barulho do Autuori, acho que o Atlético compra o barulho do Autuori, sabe? Eu acho que a mística Atlético compra o barulho do Autuori, os funcionários do Atlético ou compra o barulho do Autuori. Assim, eu só quero que chegue. Espero que a informação do Napoleão esteja certa, eu só quero que chegue. Acho que é uma notícia daça. Ter um novo diretor de futebol, ter um diretor de futebol vencedor, ter um diretor de futebol com uma história no clube, ter um diretor de futebol vencedor pelo clube e um diretor de futebol, que eu acho que vai impactar um todo. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.